Música Isso é samba de viola, tem pagode a noite inteira Atrás da delírio, num encontro de bobeira Já é quase madrugada, vou pedindo a saideira E a viola, é com o capô, sempre serei O sonhador, deixa a viola E a viola, é com o capô, sempre serei O sonhador, deixa a viola Deixa, a madeira deitar Deixa, o couro começa Uma mulher muito linda, conquistou meu coração A musa no pelo que me dá inspiração Que preenche com certeza minha vida de alegria E a viola, é com o capô, sempre serei O sonhador, deixa a viola E a viola, é com o capô, sempre serei O sonhador, deixa a viola